Muito bem internautas do Floresta Notícias, neste momento nós estamos com ele, vereador, presidente da Câmara Municipal, Dário Moreira. Só que hoje nós não vamos estar falando do Dário Moreira vereador, vamos estar falando do Dário Moreira, pioneiro de Alta Floresta, que acompanhou essa festa desde o princípio e faz falar pra gente do que está achando da 31ª Espoalta, hoje de noite e sábado. Boa noite Dário, o que você está achando da festa? O Cascão, boa noite. Primeiramente é um privilégio estar falando com vocês, vocês que são pioneiros aqui nesse trabalho maravilhoso, que é o trabalho da publicidade. E dizer da Espoalta, desses 31 anos, maravilhosa a festa, uma festa organizada com muito carinho por essa comissão organizadora, uma festa preparada para a comunidade do nosso município e todos os estudantes. Sem dúvida nenhuma, a festa está andando da melhor forma possível, grandes atrações e hoje esse rodeio maravilhoso aqui, noite e sábado e daqui a pouco não está curtindo aí o grande show com o Jades e Jais. Está acompanhando de perto as montarias, gostando da montada, que bacada brava que estão aqui, hein? Exatamente, atorada boa, a gente sabe da preocupação aí do Jacy, que é o diretor desse grande rodeio, trazer animais de qualidade e apionzadas também de qualidade para fazer um espetáculo para o nosso público de alta floresta e visitantes. A atração Jades e Jades, que dentro de instantes estará no palco da Espoalta, curte o show dos caras também, a moda dos caras? Sem dúvida nenhuma, eu hoje fiz questão de ficar aqui no rodapé para assistir de pertinho, de camarote, esse show maravilhoso. Eu sou apaixonado pelas músicas aí do Jades e Jades, eu tenho certeza que o povo de alta floresta também é, o povo raiz, o povo que gosta de uma moda romântica, mas de uma moda diferenciada. Tenho certeza que o Dário Moreira vai estar também na prova dos três tambores, quando que vai ser, Dário? Exatamente, daqui a pouquinho, vamos após o término do rodeio, a gente vai entrar aí em cena, fazendo a prova dos três tambores, trazendo o charme, a elegância da mulher de alta floresta e de toda a região. Nós teremos aí 18 apresentações com as calgueus dos quatro cantos aí do nosso estádio Rondônia. Dário, boa 31ª Espoalta para você, bom trabalho na arena. Valeu meu amigo Cascão, um abraço a todos os internautas aí do Floresta Notícia, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Este Rondônia e amigos internautas do Floresta Notícia é Dário Moreira, pioneiro de alta floresta, uma tradição da nossa Espoalta. Começa e a continuidade.